Meditações diárias Graça e paz daquele que era, que é e que há de vir. Eu sou a pastora Miriam da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Lajado. O que passa no seu coração quando você ouve a palavra paz? Assim como o amor, a palavra paz é muito usada em nossos dias. É importante sabermos que as relações de paz não estão isentas de conflitos. Por isso, instaurar a paz demanda esforço, comunhão e respeito. A palavra de Deus nas senhas diárias afirma o seguinte, e assim está escrito, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este que é o Senhor de todos. Atos 10, 36. Pedro aqui se encontra com Cornélio e traz uma ideia revolucionária, afirmando que Jesus é o Senhor de todos e aponta para o Evangelho que traz paz. Conta uma história que um rei pediu para seus súditos participarem de um concurso para capturar uma imagem que melhor representasse a paz. Muitos foram os participantes, apareceram imagens das mais diversas possíveis. Ao analisar uma das imagens, ele viu uma paisagem muito linda, um campo verdejante, um lago com águas tranquilos, nuvens brancas no céu. Parecia uma imagem de muita paz. Outra pintura apresentava uma montanha rochosa, uma cascata muito forte, uma água impetuosa, e atrás daquela cascata nascia um pequeno arbusto, e ali um pássaro fez o seu ninho e tinha um filhote no ninho. Ao observar a segunda imagem, o rei percebeu que esta simbolizava a verdadeira paz. Amados, Jesus é aquele que prepara o ninho para que nós possamos descansar em paz, em segurança, apesar da turbulência. Ele é o verdadeiro lugar que nos traz o significado da verdadeira paz. Jesus teve por chamado e vocação espalhar a paz de Deus. Isso trouxe para ele rejeição, deixou ele muitas vezes cansado, desanimado. Onde Jesus estava, haviam seguidores, mas também haviam os críticos de plantão. Ou seja, a cruz o perseguia diariamente. Amados, pensem nisso. Jesus vem instaurar também na vida de vocês o evangelho da paz. Que Deus os abençoe, guarde, proteja e propicie momentos e espaços de paz. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. A 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 Bíblia para fortalecer a fé.